Já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Como vocês já sabem, meu nome é Yuri. A gente está falando em nome do projeto Paleontologia para Todos, tá? É um projeto de extensão que visa alcançar a comunidade campina do Monte Alegre e região pelo fato de uma agressão silícita do Rio de Janeiro, tá? Hoje a gente vai ter a Débora de novo ajudando a gente com as perguntas. Então ela vai estar recolhendo as perguntas e ao final da palestra a gente vai respondendo, tá? Com o professor. E primeiramente eu gostaria de agradecer, professor, novamente, o aceite pelo convite da palestra. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. A disponibilidade de logo rapidamente aceitar. E antes da gente começar, eu vou só fazer uma apresentaçãozinha rápida do senhor. Só para o pessoal entender sua formação e sua atuação, tá bom? Tudo bem, Yuri. Gente, o professor Celso, ele é graduado em Geologia. Ele é especialista, mestre e doutor em Geosciências. Na concentrações em Paleontologia. Ele é geólogo da empresa da Petrobras. Pesquisador em Paleontologia de Mamíferos, especificamente Megafauna. Curador científico do Museu da Pré-História de Itapipoca, do Ceará. Professor colaborador em cursos de pós-graduação em Geosciências do Brasil. Educador patrimonial de Museografia e Divulgação Científica. Militante ambiental na Casa de Preservação do Patrimônio Paleontológico. Espeleológico Brasileiro, tá? Então, seja bem-vindo, professor. A gente agradece muito pela sua presença. Olá, Yuri. Boa noite. Olá, Débora. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes do canal. Eu que agradeço o convite. É uma honra sempre colaborar com esses projetos de divulgação científica. Tá? E agradeço muito aí pela lembrança de meu nome. É um prazer participar e colaborar com os projetos de paleontologia no Brasil. Tá bom? E aos ouvintes aí do canal, a ideia, né? Quando nos foi pedida aí uma sugestão de palestra, a gente tem participado dessas diversas lives aí na paleontologia, que tem acontecido, né, nesses tempos de pandemia, que tem contribuído muito para levar esse conhecimento ao público leigo, principalmente, mas também para interagir pesquisadores e a sociedade. Quando eu pensei em algum tema, eu imaginei, achei importante levar ao conhecimento do que está sendo feito com paleontologia de megafauna aqui no estado do Ceará, que é o estado onde eu atuo, principalmente. Não só aqui, atuo em vários estados aqui da região nordeste, colaboro com pesquisas também em outras regiões, como o sudeste e também no sul do país, mas trabalho fortemente aqui no estado do Ceará com megafauna e participo, coordeno e desenvolvo atividades de educação, turismo científico, trabalhos com inclusão, né, de pessoas com deficiência nesse conhecimento e, principalmente, a educação patrimonial visando fazer alguma coisa para frear atividades danosas ao patrimônio paleontológico brasileiro, né, principalmente tráfico, né, o tráfico é um problema, o tráfico do nosso patrimônio é um problema gigantesco, mas não existe só ele, né, existe também atividades de impacto nas obras, nas diversas obras que são realizadas aí na natureza, principalmente obras de engenharia, mas também pequenas obras mais locais, pessoais, né, tudo que envolve escavar o subsolo, escavar a terra, seja pequenas quantidades de terra, seja grandes quantidades de terra, sempre existe a possibilidade de interceptar camadas fossilíferas e se não tiver ali um trabalho de monitoramento, salvamento, né, a gente vai perder esse patrimônio. Então, a ideia aqui é rapidamente passar aí umas imagens, falar um pouquinho, depois deixar o espaço para vocês fazerem perguntas, os comentários, tá bom? E o título aí, como vocês já têm ideia, Fósseis de megafauna pleistocênica do Ceará e sua importância e conservação para o patrimônio científico do Estado. Aí, para quem não tem muita familiaridade com esses termos técnicos, né, megafauna é um termo técnico genérico utilizado para os grandes mamíferos que viveram em todo o mundo, e ainda vivem, porque ainda, em alguns lugares como a África, nós temos a megafauna vivente, né, lá na África, aqueles grandes animais, elefantes, girafas, rinocerontes, são megafauna vivente, mas, de uma maneira geral, no mundo todo, há uma grande quantidade desses animais que viveram e se extinguiram até cerca de 10 mil, 9 mil anos antes do presente. E aqui na América do Sul, aqui no Brasil, especificamente aqui no Ceará, nós encontramos muitos fósseis, uma quantidade muito grande de fósseis, né, dessa megafauna que viveu aí no período, aliás, na época pleistoceno, que é a penúltima época aí do período quaternário, tá, antes da nossa atual época, que é o holoceno, essa megafauna viveu, então, aí até cerca de 10 mil anos, daí nós chamarmos megafauna pleistocênica, ou megafauna extinta, ou megafauna pré-histórica, né, são termos muito comuns, tá, bom? No estado do Ceará, eu trabalho com a megafauna já há mais de 30 anos, né, mapeando lugares, prospectando, realizando escavações, salvamento, pesquisa, fiz toda a minha carreira acadêmica aqui no estado do Ceará, e atuo fortemente, principalmente ali na região de Itapipoca, na região norte do Ceará, e ali a gente desenvolve um trabalho, né, conseguimos estabelecer ali um museu, um museu para abrigar os fósseis, mas não só os fósseis, mas também há artefatos arqueológicos que são encontrados lá, conseguimos unir as duas coisas, e temos um museu de pré-história de Itapipoca, que é o Mopi, tá, que vocês estão vendo a logomarca dele aí, um tigre e dente de sabre, né, arranhando ali uma pintura rupestre, simbolizando as duas coisas que nós temos no município. Então, vamos lá, para a nossa rápida aventura, tá, algumas generalidades sobre o estado do Ceará, localização, né, só uma questão aí de situar geograficamente, região nordeste, na América do Sul, tá, não sei se vocês conseguem ver o mouse passando aí, na América do Sul, né, ele fica aí numa posição bem a nordeste da América do Sul, né, e isso é bem próximo à linha do Equador, e isso coloca o estado do Ceará nessa região intertropical brasileira, que foi fundamental, né, para a gente concentrar ambientes ecologicamente interessantes para a megafauna frequentar aqui a região, em todo o estado do Ceará, de uma maneira geral, tá. Aqui é um mapa do relevo do estado do Ceará, para vocês terem uma ideia, tá. Essas cores mais claras, em vermelho e amarelo, simbolizam áreas altas, e essas cores mais esverdeadas e a azul são áreas mais baixas. Eu chamo a atenção de vocês, observem essas áreas, né, essas áreas de cores mais quentes aí, principalmente o vermelho, que são áreas elevadas, e se a gente combinar com a geologia, que é um mapa geológico simplificado do Ceará, esses pontos em vermelho aí mostram rochas graníticas, intrusões graníticas antigas do pré-cambriano, que vão ser fundamentais para compor um relevo muito importante para a formação de depósitos fossilíferos de megafauna, como a gente vai ver lá na frente, tá. Aqui no estado do Ceará, essas cores mais amareladas, mais clarinhas aqui, são áreas sedimentares, e essas áreas em vermelho e essa cor aí de salmão mostram áreas de rochas cristalinas. Então, o estado do Ceará tem cerca de 70%, 75% aí do seu terreno geológico formado principalmente por rochas cristalinas, rochas magmáticas e metamórficas, né, e as coberturas... ...nos limites do estado aí, com os estados vizinhos e com o oceano... ...surgimentares de diversas idades, que têm fósseis, tá. Quando a gente fala no campo da paleontologia, né, quando a gente fala em estado do Ceará, imediatamente vem à mente essa região sul do estado do Ceará, onde fica a bacia sedimentar do Araripe, a região da Chapada do Araripe, que é uma região riquíssima em fósseis do período Cretáceo, tá, de uma maneira geral da era mesozoica, porque tem fósseis do período Jurássico também, mas a Chapada do Araripe, a bacia sedimentar do Araripe, aqui no sul do Ceará, a parte dela está... ...maior parte no estado do Ceará, mas também nos estados de Pernambuco e Piauí, é considerada aí uma das bacias fossilíferas mais importantes do planeta. Uma grande quantidade de fósseis, principalmente peixes, né, fósseis de ambientes marinhos, lacustras, peixes, mas também vertebrados, de maneira geral, microfósseis, invertebrados, plantas, né, impressionante aí a quantidade de fósseis que surpreendem pela qualidade também. Mas o Ceará não é só... O Ceará não é só fósseis do mesozoico, né, o nosso... O estado todo, de uma maneira geral, é rico em fósseis, principalmente aí da megafauna quaternária, né, do período da época Pleistoceno. Aqui nessas áreas mais... Na divisa com o Rio Grande do Norte também nós temos uma área aí do Cretáceo e aqui mais na parte central algumas pequenas bacias sedimentares do Cretáceo também. Mas vamos para o nosso Pleistoceno, ok? Muito bem. Esse mapa do Ceará, ele mostra, né, em destaque aí em três cores, azul, amarelo e um laranja, são todos os municípios do estado do Ceará. O estado tem 184 municípios e em cerca de 42 desses municípios já foram encontrados fósseis de megafauna. Essas áreas em azul, essas áreas em azul, mostram fósseis, né, municípios onde foram encontrados fósseis, os quais nós temos o paradeiro, ou seja, eles estão depositados em coleções científicas, tá, e nós temos informações sobre as localidades, os extratos sedimentares, foram feitos trabalhos, de uma maneira geral, pesquisa, publicações, os fósseis estão guardados, tombados, tem curadores, né, em algumas instituições. São lugares onde nós temos informação real e fósseis em coleções. Essas áreas em laranja são municípios onde nós temos informação histórica, são notícias de registro de fósseis há muito tempo, principalmente no século XIX, começo do século XX, porém, nós não sabemos onde esses fósseis estão, se é que eles ainda existem, tá, foram documentados por alguém, né, em alguma publicação no passado, mas nós não temos o paradeiro desses fósseis. Mas os registros escritos são válidos, tá, para que a gente possa ter um trabalho, né, de distribuição regional desses fósseis. E essas áreas em amarelo são municípios com registros, com informações verbais, recentes. São lugares onde a gente tem notícia, né, de descoberta de fóssil, principalmente nesses últimos 10, 15 anos aí, com as redes sociais, que as pessoas compartilham tudo aí, né, nas redes sociais. Isso é muito bom, porque hoje é um canal de informação, de circulação de informação, que a gente pode saber onde tem uma ocorrência nova. porém, não foram feitos trabalhos de identificação, de reconhecimento local. Às vezes, a pessoa que achou o fóssil é uma pessoa leiga e ela acha que o fóssil tem um valor econômico, ela quer guardar para ver se tira alguma vantagem econômica, e aí não divulga a informação, tem medo de uma retaliação, tem medo de um confisco, né. Então, a gente tenta fazer contato, identificar essas pessoas, fazer um trabalho de informação, né, que ela possa entregar, levar esses fósseis para uma instituição científica. Então, são lugares ainda para serem averiguados. Mas, de uma maneira geral, esse é o panorama do estado do Ceará. Notem que há algumas áreas em que há uma concentração, né, principalmente aqui na região mais a noroeste do estado do Ceará, nessa região mais central do estado do Ceará, são dois pontos, né, de grande concentração de fósseis, e isso aí a gente vai ver na frente o porquê disso, né, um controle mais geológico e geomorfológico. Vamos rapidamente aí ver os nossos atores, tá, quando a gente fala em megafauna. Quem já leu, né, alguma coisa a respeito de megafauna sabe aí que a gente está falando aí das preguiças terrícolas, né, a preguiça gigante, os mastodontes, os toxodontes, os gliptodontes, macralquênias, outros animais como paliolhamas, tatus gigantes, os pampatérios, né, e os predadores aí, principalmente o tigre-dentes-de-sabre, o maior dos predadores, provavelmente o topo da cadeia alimentar aí desses ambientes antigos. e haviam ursos também, tá, então, animais que deveriam dar, assim, uma visão fabulosa, né, se nós tivéssemos a oportunidade de vê-los aí no ambiente, caminhando pelas planícies, pastando, andando, fazendo as suas migrações, deveria ser realmente uma cena fantástica, e não só no estado do Ceará, mas em todo o Brasil, né, já pensou, nós teríamos aí parques nacionais com megafauna, onde nós poderíamos observá-los de longe, fotografá-los, safários fotográficos, seria fascinante. Infelizmente, a natureza os levou de nós, nós temos aí seus fósseis para contar a história e provar que eles existiram, né, e temos que nos contentar, então, com essas sobras, né, que ficaram aí. Esses fósseis impressionam pelo tamanho. Aqui vocês têm embaixo uma escala, né, de 10 centímetros, aqui embaixo, e para vocês terem uma ideia do tamanho, né, dessas peças. Aqui alguns dentes, aqui à esquerda, um dente de mastodonte, aqui no canto superior direito, um dente de preguiça gigante, aqui mais do lado direito, um dente de toxodonte, e embaixo, essas três pecinhas mais, essa aqui é hexagonal e essa aqui mais arredondada, são placas de carapaça, essa aqui de gliptodonte, à direita, e essas duas da esquerda de pampatérios, ou tatus gigantes, né, tatus bem avantajados que nós tínhamos aí. Os gliptodontes, se nós víssemos hoje, eles seriam aí comparáveis a um pequeno automóvel, né, um Fusca, né, até no formato dele, provavelmente, a gente veria muita semelhança com um Fusca em termos de tamanho e formato, era impressionante esses animais, ok? Olha aí, né, um número de preguiças gigantes, para vocês terem uma ideia das dimensões desses fósseis, né, e a fossilização também, a fossilização dessas peças, ela é principalmente por substituição mineral e por permineralização, ou seja, preenchimento de minerais nos poros, que dá uma fossilização tridimensional, ou seja, a peça, ela é fossilizada, livre de rocha, tá? A gente consegue resgatar a peça, assim, inteira, e isso aqui é um osso petrificado, propriamente dito, mas preserva tudo do osso, toda a estrutura anatômica, cicatrizes musculares, os forames, tá? E muitas vezes marcas de doenças, como é o caso dessa peça aqui, que tem essa saliência, que pode ser uma doença que esse animal teve, e nós temos aí os especialistas em doenças, né, os paleopatologias, né, os especialistas que trabalham com isso, tá bom? Muito bem. Os ambientes onde nós, onde são encontrados fósseis de megafauna no estado do Ceará são basicamente quatro, né, predominantemente quatro. Os ambientes fluviais, os aluviões e os terraços fluviais, essas areias aqui na calha do canal fluvial, e aqui nas margens, os terraços fluviais, e também aqui do lado as planícies de inundação fluvial, são lugares onde nós podemos encontrar fósseis quando escavam cacimbas para captação de água, ou quando alguém está escavando esses terraços, pode encontrar fósseis. São mais raros os ambientes, as ocorrências de fósseis no estado do Ceará em rios, mas nós temos aí pelo menos uma meia dúzia de casos aqui no estado do Ceará. Ok? Muito bem. Aí um detalhe do terraço fluvial onde nós encontramos aqui na região de Itapipoca, no município de Itapipoca, onde foram encontrados dentes de mastodonte dentro desses sedimentos aí. Os ambientes lacustres, as lagoas e paliolagoas, isso aqui também é no município de Tururu, na região de Itapipoca, a Lagoa do Osso, aqui na região nordeste, quem é da região nordeste está acostumado com isso, nós temos a sazonalidade climática, no período seco do ano, essas lagoas, elas secam totalmente, né? Então, nós temos acesso aos sedimentos e podemos fazer escavações, tá? E os resultados, às vezes, são muito bons, como esse aí, que nós encontramos aí, um esqueleto quase completo de preguiça gigante, tá? Há uma profundidade bem rasa, 60 centímetros, esse foi um dos achados mais espetaculares que nós já tivemos aqui na região de Itapipoca, no estado do Ceará, mas vários lugares propiciam também essas ocorrências. As lagoas são boas porque a gente tem a possibilidade de encontrar, às vezes, esqueletos quase completos e os ossos pouco danificados, né? Porque é o ambiente em que os animais eles adentravam essas lagoas em busca das últimas acumulações de água e, às vezes, ficavam atolados ali, né? O peso desses animais, uma preguiça gigante dessa chegava a pesar 5 toneladas, então, se ela atolasse em lama, dificilmente sairia, morreria ali e aí, né? Estava selada a sorte dela. Outro ambiente muito importante para a ocorrência de fósseis são os ambientes espélicos, né? As cavernas, que elas têm uma grande vantagem porque protegem os fósseis das intempéries, ou seja, a ação de água, de chuva, calor, variação de temperatura, a ação de carniceiros, o pisoteamento por outros animais, né? Se esses animais, quando morre um animal, ele fica exposto na superfície, ele fica sujeito a essas ações danosas, mas quando ele morre dentro de uma caverna ou seus restos são levados para dentro de uma caverna por enxurradas, a preservação é muito maior porque o ambiente da caverna propicia essa proteção às intempéries e também propicia a proteção contra outros animais, carniceiros, e ela tem, como é um ambiente mais básico, é bem menos ácido do que o ambiente exterior, então ela tem possibilidade de preservar até partes moles, como às vezes a gente encontra algumas mumificações naturais, e aí é só trabalhar e recuperar esses fósseis que as cavernas nos propiciam. E o quarto e mais importante ambiente de fossilização, de acumulação de fósseis no estado do Ceará são os chamados ambientes colúvio-eluviais, ou seja, aquelas áreas de planícies, às vezes próximas a áreas montanhosas, mas são áreas que acumulam sedimentos, eles são transportados por gravidade, e vão se depositando nessas reentrâncias, nessas depressões que se formam em rochas cristalinas, principalmente rochas de composição granítica, que nós chamamos de tanques naturais. Essas feições são muito comuns na região nordeste, comum toda, isso aí é praticamente a região nordeste que tem essas feições geomorfológicas, outros estados e outras regiões têm, mas muito raramente, mas nessas dimensões em que acumulam fósseis só são encontrados na região nordeste. E os tanques naturais se constituem praticamente 80% dos ambientes onde a gente encontra fósseis no estado do Ceará. Eles propiciam paisagens belíssimas, bem bucólicas, porque essa combinação água e rocha numa paisagem, num cenário pós-estação chuvosa, vegetação verdinha, ela propicia realmente belíssimas paisagens. Olha aí uma região com tanques numa época chuvosa, que do lado esquerdo, abaixo, você pode ver um carro e uma pessoa para você ter ideia das dimensões. Esse é um tanque fossilífero chamado Giral 1, é o sítio paleontológico Giral, no município de Itapipoca, e é um dos tanques mais fossilíferos que nós já tivemos aqui no estado do Ceará, forneceu uma grande quantidade de fósseis de boa qualidade, e tem outros aí na região. Os tanques naturais têm esse perfil, é uma piscina natural, é uma depressão, é uma micro-bacia de sedimentação. Quando eles são desentulhados, revela a profundidade grande deles, eles têm esse formato em cunha, vão fechando em cunha, e eles acumulam sedimentos, são verdadeiras micro-bacias de sedimentação, onde são encontrados os fósseis que foram depositados junto com o sedimento. No trabalho de escavação, a gente vai fazendo a estratigrafia. Aqui nós temos um verdadeiro conglomerado de ossos e sedimentos, esses pedaços que vocês estão vendo em detalhe, são ossos de megafauna, e às vezes a gente encontra ossos grandes como esses aqui, uma fêmea e uma tíbia de preguiça gigante. Aí o trabalho de escavação no tanque girar um quando ele já estava seco, e essas maravilhas que a gente consegue resgatar, peças ósseas quase que inteiras, que dá para fazer muitos estudos de todos os tipos, inclusive paleoistologia, isótopos. Muito bom. Vou passar aqui rapidamente o que a gente tem encontrado. A ideia não é fazer um bestiário do que a gente tem, os bichos, as bestas que a gente encontra no município, mas é importante a gente ter uma noção rápida. As preguiças terrícolas da ordem filosa, os megaterídeos, os milodontídeos e os notroterídeos são os principais grupos de preguiças, as famílias de preguiças terrícolas. E aí os tamanhos relativos delas, essa aqui é uma preguiça chamada catônica, é uma preguiça do poste de um bovídeo, mais ou menos. A maior delas aqui é a preguiça gigante, o aremotério, um animal que chegava a ter seis metros de comprimento da cabeça à ponta da cauda. Uma preguicinha menor aqui, do tamanho de uma ovelha, o notrotérion. Esse aqui é um megateríme, provavelmente da espécie oquenotérion gigântium, que a gente ainda está avaliando. Olha a qualidade da fossilização. Esse crânio é um crânio de oquenotérion gigântium, mas ele não é do Estado do Ceará, ele é da coleção do Museu de Ciências da PUC-Minas, que a gente usou para fazer comparações com os nossos materiais. A ordem cingulada que representa os gliptodontes e tatus e pampatérios, que a gente encontra principalmente carapaças, aliás, peças, ósseas da carapaça do bicho, são placas ósseas bem espessas, bem grossas que protegiam os animais. Ordem litopterna, as macralquênias, um animal muito curioso, muito interessante na fauna da megafauna, na paleofauna brasileira, encontrada em vários estados. Aqui no estado do Ceará é muito raro o fóssil desse animal, já foram encontrados na região de Russas e na região de Tapipoca e na região de Sobral, se não me falha a memória. Esse animal tinha uma curiosidade e a abertura nasal ficava no topo da cabeça, e isso faz com que os paleontólogos reconstruam esse animal provavelmente como tendo uma tromba e que talvez tivesse hábitos aquáticos. É isso? os toxodontes, animais provavelmente de hábitos anfíbios que viveriam nas lagoas, animal especializado em comer a vegetação do fundo das lagoas, como mostram seus dentes arqueados, muito comum também no estado do Ceará em vários municípios. Os mastodontes, também encontrados em vários municípios do estado do Ceará, os parentes dos elefantes. Alguns desses animais encontrados no estado do Ceará, principalmente nos tanques e em cavernas, eles têm representantes viventes, ou seja, a gente encontra fósseis de animais que ainda estão vivos na fauna brasileira, como, por exemplo, os taiassuídeos, os chamados porcos do mato, por assim dizer, o caetitú e o queixada, e alguns cervos, como o veado catingueiro e o veado canteiro, a gente encontrou fósseis em algumas localidades aqui do estado do Ceará. Aqui em cima nós temos a paleolhama, parente das atuais lhamas dos Andes, um animal comum na megafauna brasileira, encontrado em alguns municípios aqui do Ceará também. Esses são interessantes, são fósseis de cavalos, essas duas fotografias não são fotos de peças do estado do Ceará, são peças da coleção do Museu da PUC-Minas, que nós usamos para fazer comparações, mas como elas estavam bem didáticas, nós usamos para mostrar, ou seja, duas espécies de cavalos que ocorriam na fauna, na megafauna brasileira, são encontradas no estado do Ceará em vários municípios, e esses cavalos têm uma história interessante, uma vez que os cavalos atuais não são cavalos nativos, mas foram trazidos pelos colonizadores e invasores europeus quando chegaram à América, chegaram ao Brasil, mas nós, antes desses cavalos que os colonizadores trouxeram, nós tínhamos cavalos fósseis aqui, correndo pelas nossas planícies e muitos lugares mostram fósseis, revelam fósseis, tá? E aí vem os carnívoros, os predadores, muito comuns, né, em todas as faunas de vertebrados, os comedores de carne, aqui na nossa fauna do, de, fauna fóssil do estado no Ceará, encontramos já esse fóssil de, é um cachorro, tipo um cachorro selvagem, né, um cão fóssil aí que nós tínhamos chamado Protossium Trugloditis e encontramos também fósseis da raposa, né, que ainda é vivente, Cerdossium Tusa, a raposinha nossa e muito comum aí na fauna brasileira, no estado do Ceará tem bastante dela. Aqui embaixo o meu preferido, né, o tigre dentes de sabres, Milodon populato, né, um grande felino do porte de um leão que tinha aí como característica principal esses dentes caninos bem desenvolvidos que chegavam aí a 30 centímetros de comprimento, eles eram meio arqueados e ele é interpretado como um animal que usava esses dentes para fazer ali o golpe de misericórdia nos animais que eram abatidos, segurados, deviam caçar em grupo e ele vinha com esse dente e era um dente especializado em cortar gargantas, né, ele mordia ali na garganta do animal, cortava a jugular, deixava o animal sangrando ali até a morte, né, é assim que é interpretada a utilização desse dente. Era pouco provável que ele usava esse dente para tentar matar, porque se ele cravasse esse dente em qualquer parte mais dura do corpo do animal, ali um jeito, uma reação do animal poderia quebrar esse dente aí e nos registros fósseis muitas vezes a gente encontra esses dentes quebrados talvez por essa ação do animal que está sendo predado ali. E outro bem curioso, um carnívoro que parece assim, estranho ter existido no Brasil, mas tinha em alguns estados brasileiros aqui no Ceará foi encontrado, que é um urso, né, Arquitotério vinge, os chamados ursos de face curta, animais, ursos bem pequenos, talvez do tamanho de uma ovelha, bem pequenos mesmo. No estado do Ceará foi encontrado na região de Ubajara, em uma caverna, e é um dos animais que mais intriga, mais misteriosos aí, porque a história ambiental que ele conta, que a gente tenta contar, ainda está muito muito nebulosa, digamos assim, né, muito misteriosa, a gente tenta, entender, né, de onde vieram, o que vieram, que rotas seguiram, né, se eles estavam aqui, realmente o clima era mais frio, uma vez que a gente associa os ursos a climas mais frios, né, então são muitas perguntas ainda que a gente tenta responder e ainda não conseguiu. Aí o tigre dente de sabre, uma reconstrução artística, né, desse grande felino, desse fabuloso animal, ok? Alguns répteis eram, são encontrados nesses depósitos fossilíferos também, como jacarés, né, fósseis de jacarés são encontrados nesses depósitos de tanques aí no estado do Ceará, fósseis de tartarugas, né, principalmente essas tartarugas de menor porte, fósseis de anfíbios, aqui são sapos, né, do gênero rinela, também foram encontrados, são, já tem trabalhos publicados, né, fósseis de aves, e aqui nós temos um bem interessante, a ema, a do gênero ré, a ema, que é um animal ainda vivente no Brasil, que era um animal que existia aqui no estado do Ceará quando os colonizadores chegaram aqui, ela foi extinta, acho que ela viveu até o século XIX, provavelmente até o começo do século XX aqui no estado do Ceará, mas foi extinta, mas nós encontramos fósseis de emas, né, aqui no estado do Ceará, bem interessante, aí a lista, né, para, desses animais que viveram aqui no estado, que já foram encontrados no estado do Ceará. Muito bem, e para a gente caminhar aí para a nossa finalização, que é o objeto principal, né, do nosso caso aqui, da nossa explanação, é, como esses fósseis, né, a importância desses fósseis, que trabalhos de conservação são feitos aqui no estado do Ceará e que resultados, né, isso propicia. Eu vou usar aqui o caso específico do município de Itapipoca, que é o município onde eu trabalho, onde nós temos lá um museu de pré-história, onde ele guarda o acervo e nós desenvolvemos diversas atividades, né, de diversas naturezas, desde pesquisa, divulgação, até educação e turismo, tá bom? Para vocês terem uma ideia do potencial de que os fósseis têm em qualquer lugar do Brasil, em qualquer município, eles podem nuclear ações sociais, ações econômicas, podem desenvolver uma região, né, porque eles têm forte atrativo, forte apelo, turístico principalmente, mas não só turístico, né, tem o educacional e o científico também, tá bom? Então, vamos lá. O município de Itapipoca é localizado aqui na região norte do estado, aqui tem pontos, né, esses números aí mostram sítios fossilíferos onde nós já conhecemos e a gente vem trabalhando nele há alguns anos, aqui um, dois, três, quatro, cinco, aqui o sexto, e tem o sétimo aqui que já fica aqui no município vizinho, que é o município de Tururu, eu até mostrei para vocês aquela Lagoa do Osso, fica aqui, né? Então, é uma região muito rica em fósseis de megafauna, são conhecidos desde o século XIX, esses fósseis, muitos registros históricos sobre eles, no começo do século XX, já em os primeiros mapas de identificação, em 1939, já foi publicado um mapa localizando, citando a região de Itapipoca como um local de registro desses fósseis, e a partir de 1961, pesquisadores do Museu Nacional do Rio de Janeiro iniciaram pesquisas e, desde então, elas vêm se tornando sistemáticas, principalmente na década de 1980, que foi quando eu comecei a trabalhar desde a época da graduação, comecei a trabalhar com fósseis de megafauna e nessa região eu comecei a partir de 1989 e, desde então, a gente tem mantido uma sequência de pesquisa e trabalhos na região. O Museu de Pré-História de Itapipoca é um equipamento cultural vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo do município de Itapipoca, ou seja, é um museu público, ele foi criado em 2005, foi idealizado um pouco antes disso, a partir de 2001, nos meus trabalhos lá durante o mestrado, já deixei um projeto de idealização para uma estrutura dessa lá e ele foi consolidado em 2005. Essa é uma sede provisória, a sede definitiva está em obras no momento, está em construção, em breve, ainda este ano, quem sabe, a gente inaugura a sede definitiva, mas é um museu que a gente consegue ter um acervo de fósseis, de materiais, diversos fotos e, principalmente, réplicas de animais da megafauna, mas não só da megafauna, mas também de outros tipos de fósseis de outros lugares do Brasil, do Ceará e do Brasil, principalmente a bacia sedimentadora Aripi, onde nós temos representantes aqui o dinossauro, o pterossauro, mas nosso carro-chefe é a megafauna, nós temos aqui réplicas do dente de sábio, toxodonte, preguiça gigante, nós temos réplicas do urso que os visitantes podem conhecer. Nosso principal público aí, obviamente, são os alunos das escolas públicas e particulares, mas também as universidades, tá? É o nosso grande carro-chefe aí de visitantes, acho que 80% ou mais são de estudantes e nós temos os nossos mediadores bem treinados e bem vivenciados onde conduzem e realizam esse trabalho aí de divulgação, principalmente com as crianças, as crianças adoram, a gente gosta muito de trabalhar com elas, eles adoram fazer fotos ao lado dos animais, é muito gratificante a gente mostrar o resultado das pesquisas e dos trabalhos para esse público infantil, eles respondem bem às atividades que a gente passa para eles, o público universitário também é muito presente, a gente recebe muitas excursões de universitários de vários lugares do estado e também já vêm de outros estados, é muito gratificante, eles também têm muita curiosidade e participam muito, e com eles a gente já pode fazer aulas de campo, já são adultos, a gente não corre o risco com as crianças de sofrer acidente, mas com os adultos a gente orienta melhor e eles colaboram, a divulgação nas redes sociais que nós temos, as páginas aí, nas diversos canais de redes sociais que nós temos aí, convido a todas e todos aí a assistirem, a imprensa, ela dá sempre um espaço para fazer divulgação e a gente utiliza bem esses canais porque isso fica documentado até como fonte de informação e tem outro tipo de público que gosta de ler mais o jornal tradicional, a gente aproveita também para fazer a divulgação científica e as publicações do museu voltadas para a conservação, entre elas aí esses projetos do CIGEP que é conduzido pela CPRM, que é a proposição de áreas de conservação, nós temos aí um artigo defendendo essa visão de conservação dos fósseis da região de Itapipoca, no volume 2 aí, o CIGEP publica livros, já são três volumes aí com proposição de sítios para preservação e nós estamos lá presentes aí no volume 2. E o nosso maior projeto em andamento no momento que é a criação de um parque paleontológico em um dos sítios fossilíferos que nós trabalhamos. Aqui nós temos nessa imagem do Google, aqui no canto inferior direito, a sede do município de Itapipoca e bem perto, cerca de 15 quilômetros, nós temos uma área, essa área aqui verde, que é uma área onde ocorrem tanques fossilíferos, onde nós já resgatamos uma boa quantidade de fósseis, onde nós estamos propondo aí a criação de um parque paleontológico nessa partezinha aqui. Isso aqui é uma área de... É um assentamento rural do INCRA e essa área em verde é a área de reserva legal que os assentamentos são obrigados a manter, que é a área de vegetação, e uma parte dos tanques fossilíferos que ocorrem aqui. A gente conseguiu inclusive incluir essa saliência aqui, essa curva extra que parece até estranho no polígono aqui. A gente já foi do nosso trabalho de inclusão desses tanques naturais dentro da área de conservação legal aqui do assentamento. Esse quadradinho vermelho aqui é um zoom onde nós pudemos ver aqui as formações rochosas cristalinas onde mostram que os tanques naturais onde tem os fósseis para uma área específica para preservação. Bom, eu falei especificamente do caso, um estudo de caso no município de Itapipoca, mas eu quero aqui destacar também outros museus no estado do Ceará que realizam trabalhos semelhantes, como o Museu Dom José no município de Sobral. Ele é coordenado pela minha colega e amiga paleontóloga Somália Viana, que faz um belíssimo trabalho, também mantém uma coleção de fósseis lá na região de Sobral. O município de Sobral fica até bem próximo, 150 quilômetros mais ou menos da região de Itapipoca. A gente interage muito com eles, eles fazem pesquisas também, é um belíssimo trabalho. Mas na região sudoeste do Ceará nós temos o Museu dos Inhamuns, no município de Itauá, no Ceará, mantido pela Fundação Bernardo Feitosa. Esses dois museus têm aí a curiosidade de funcionar em prédios históricos, ou seja, eles mantêm também, colaboram também para a manutenção e conservação desses prédios históricos. O Museu dos Inhamuns tem também uma coleção de fósseis de megafauna e trabalha com os tanques naturais também, faz atividades educativas, também dão uma boa contribuição lá na região. Aqui embaixo, à esquerda, um museu que, na verdade, não é um museu, mas um núcleo do antigo DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral, que mantinha uma coleção de fósseis lá da Chapada do Araripe e também uma coleção de megafauna. Mas, infelizmente, nesse novo governo, essa unidade foi fechada e está sendo desmontada e os fósseis desse núcleo vão ser doados para várias instituições. Nós já chegamos a pedir, inclusive, que a gente receba a parte de fósseis de megafauna que estava com eles. Infelizmente, é um núcleo a menos, um núcleo museológico a menos no estado do Ceará, mas que existiu durante mais de 30 anos e executou um belíssimo papel de educação, de apoio a pesquisadores lá na cidade do Crato, no estado do Ceará. E o caçulim dos museus, município de Salitre, no Ceará, na região sudoeste do Ceará, já na divisa com o estado do Piauí e Pernambuco, o Museu da Geodiversidade lá de Salitre, que, entre outras coisas, tem coleções de fósseis lá da Chapada do Araripe, mas também tem fósseis de megafauna, são iniciantes, a gente está aos pouquinhos tentando ajudá-los e manter uma parceria com eles para que eles possam então seguir nesse caminho difícil de educação, proteção do patrimônio, divulgação científica, mas é uma turma bem animada também, muitos estudantes envolvidos, professores, e eu queria fazer essa homenagem aos meus colegas museus que fazem trabalhos excepcionais também. E é isso, esta é uma visão geral então do tema fóssil de megafauna como núcleo que pode gerar ação social e econômica nos municípios a partir da valorização e da preservação desses materiais, que é um patrimônio da nação que está nas nossas mãos e que as novas gerações espero que tenham o interesse, o ânimo e o vigor que possam continuar esse trabalho quando nós não estivermos mais aqui. Espero que isso aconteça e que amplie esse universo e que venham mais museus como estes que possam, são grandes e pequenos museus, mas que fazem um trabalho gigantesco de preservação do nosso patrimônio maior da nação, que são patrimônios científicos de uma maneira geral, especificamente os fósseis, contribuem muito para manter para as futuras gerações. Ok? E é isso aí, gente. Então, eu encerro aqui. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição de vocês para qualquer curiosidade. Opa! Obrigado, professor, por essa palestra maravilhosa. Foi incrível. saber mais um pouquinho da megafauna do nosso Brasil, principalmente do Nordeste, do Ceará. Então, agora eu acho que a gente pode partir para as nossas perguntas, né? Temos algumas perguntinhas aí. Ok, estou à disposição. Vamos lá, então. Vocês me ouviram? Deu uma cortadinha, mas fala de novo. Estão me ouvindo bem? Aham. Ok. Professor, me ouve bem? Sim, escuto bem, Débora. Ok. Então, vamos para a primeira pergunta feita pela Letícia. A Letícia quer saber como é o processo de notificação da existência de megafauna e qual órgão ou quem devemos notificar. Muito bem, Letícia. Uma pergunta muito importante. Talvez a primeira das perguntas que todo mundo precisa fazer quando encontra fóssil, principalmente quem não é, quem não trabalha com eles, né? Uma coisa que precisa ser entendida é que os fósseis, eles são um patrimônio da União, são declarados como patrimônio da União já na nossa Constituição Federal e existe um órgão público federal que é responsável pela gestão e fiscalização dos fósseis no Brasil que é a Agência Nacional de Mineração, é o antigo DNPM, é o antigo Departamento Nacional da Produção Mineral, que houve toda uma reformulação na estrutura e mudou para a Agência Nacional de Mineração e esse é o órgão que precisa ser notificado. Na verdade, a legislação estabelece que a coleta de fósseis, o resgate de fósseis, por mais boa vontade que uma pessoa tenha, ela precisa seguir um protocolo, tá? Então, a legislação determina se instituições públicas como museus públicos, universidades públicas em nível estadual e federal, elas precisam apenas comunicar à Agência Nacional de Mineração que vai fazer uma pesquisa, que vai fazer um trabalho de resgate, de coleta, e aí isso fica registrado e eles fazem um trabalho. Quem não é dessas instituições, ou seja, instituições municipais, museus municipais, universidades municipais ou particulares, ou pessoas físicas, né, elas precisam ter uma licença. Ninguém pode coletar um fóssil, ninguém pode guardar um fóssil sem ter autorização para isso, pessoas físicas, tá? Ou instituições particulares, né, instituições privadas ou instituições municipais, é preciso ter uma licença. Então, lá na página, lá no sítio eletrônico, lá da Agência Nacional de Mineração, tem um canal especial para isso, você se cadastra, tem um formulário que você preenche com as informações e ali eles analisam e te dão resultado. Esse é o caminho, tá bom? Então, é muito importante a gente fazer todo esse protocolo ou então comunicar, tá, se você está numa região, está em algum município aí no interior do Brasil, não tem acesso à instituição ANM, mas tem ali uma universidade pública perto de você, uma universidade estadual, uma universidade federal, um museu que você saiba que eles possam fazer trabalho com fósseis, você pode comunicar também a essas instituições, principalmente as universidades, tá? Lá ela pode também fazer esse caminho, né, e se interessar em fazer uma pesquisa, principalmente se for uma universidade que tenha profissionais, professores e seus alunos que se interessem em fazer a pesquisa, eles podem fazer esse encaminhamento, tá bom? Valeu, professor. Agora, uma do Davi. Professor, dentre esses 42 municípios que já foram encontrados fósseis de megafauna, quais desses foram coletados mais registros de fósseis de megafauna? Perfeito, Davi. Os municípios cearenses onde mais foram encontrados fósseis de megafauna são exatamente Itapipoca, Sobral, tá? E em terceiro lugar, eu colocaria ali a região de Quixadá, Quixaramobim, no sertão central. Legal. Bacana. Agora, visto que você disse no início ter trabalhado em outros estados aqui no Nordeste, saberia informar como é a situação desses fósseis aqui no estado da Paraíba? Paraíba, perfeito. Tem a Universidade do Estado da Paraíba, acho que é no município de Campina Grande, tem um núcleo, um laboratório lá de paleontologia e arqueologia que faz pesquisas, faz trabalhos com fósseis de megafauna. Essa é uma instituição que eu conheço. Tem alguns pequenos museus que eu já tive notícia que fazem esse trabalho de tentar manter uma coleção, preservar coleções em alguns municípios. Eu já soube de pelo menos uns dois pequenos museus que fazem esse trabalho. Não me recordo de nome aqui quem são. Mas, de uma maneira geral, o estado da Paraíba está numa situação muito parecida com quase todos os estados das regiões Norte e Nordeste. ou seja, falta gente para pesquisar, falta paleontólogo, profissionais para pesquisa e que se dedica à conservação. Tem espaço para isso, mas ainda falta realmente, há uma carência muito grande desses profissionais. Paleontologia não é daquelas profissões que você, quando é adolescente, sonha em ser você paleontólogo. Existem muitos desafios principalmente como é que você vai sobreviver, vai trabalhar, vai levar uma vida profissional e tendo, vivendo de paleontologia, ainda há muito obstáculo nesse sentido e o Brasil forma pouquíssimos paleontólogos. Mas o estado da Paraíba ainda está, eu diria, engatinhando nessa questão de pesquisa. Agora, já houve muitos trabalhos no estado da Paraíba por pesquisadores de fora, principalmente do Museu Nacional do Rio de Janeiro, já fizeram trabalhos de mapeamento bem interessantes do estado, tem muito conhecimento feito por pesquisadores, principalmente lá do Rio de Janeiro e de São Paulo. Legal, professor. Tem uma boa biodiversidade referente à megafauna? Quem quiser estudar mais sobre, por onde deve começar? No Brasil, não existe um curso de graduação em paleontologia. O caminho natural para quem quer ser um paleontólogo é buscar graduação ou em ciências biológicas ou em geologia. São os dois cursos de graduação que são o ponto de partida para quem quer ser paleontólogo. Esses dois cursos têm na sua grade curricular disciplinas de paleontologia. E, depois de você graduado, você pode partir para uma especialização, mestrado, doutorado, fazer, então, sua carreira. E aí tem que buscar cursos que formem paleontóloga em nível de pós-graduação. No estado do Ceará, nós temos a Universidade Federal do Ceará, que tem um curso, um programa de pós-graduação lá no Departamento de Geologia, que tem a linha de pesquisa em paleontologia. Então, você pode, se você está no estado do Ceará, nos estados vizinhos, você pode buscar a Universidade Federal do Ceará e tentar a carreira, especializar nisso aí, tá bom? Legal. Agora, uma pergunta do Lucas. No Brasil, tem carbono-14, gostaria de fazer alguns artigos sem as datações? Sim, Lucas. Não sei se você quer saber se tem laboratórios que fazem carbono-14 ou se tem dados de carbono-14. Eu vou tentar responder as duas coisas. Carbono-14 é um método bem indicado para materiais que têm uma idade no máximo de 50 mil anos. A gente consegue datar algumas coisas de megafauna com carbono-14 e tem uma boa quantidade de dados, de datações de carbono-14 de megafauna no Brasil. E laboratórios no Brasil, nós temos um, mas acho que ele não trabalha com ossos. então a gente manda datar ossos de megafauna fora do Brasil. Não há datações, laboratórios que fazem datações. Mas nós temos datações feitas com fósseis de megafauna no Brasil, sim. Show. O Bruno, ele está perguntando aonde que a gente pode visitar os materiais que são coletados aí no Ceará? Ah, perfeito. Tem pelo menos, mostrei aí no finalzinho, tem pelo menos três museus que você pode conhecer. O Museu de Pré-História de Itapipoca, esse que mostrei aí na palestra, fica na cidade de Itapipoca. A cidade fica a 130 quilômetros de Fortaleza. É um museu bem interessante, tem um acervo muito bom. Tem o Museu Dom José em Sobral. Também tem uma boa exposição de fósseis de megafauna lá. E agora, mais recentemente, no município de Salitre, tem o Museu da Geodiversidade, que tem algumas peças de megafauna lá na coleção do acervo deles. Assim, eu me esqueci do Museu dos Inhamuns, no município de Tauá, também tem fósseis de megafauna. Então, você aí tem quatro museus que fazem exposições de megafauna, tem coleções. Infelizmente, na capital não tem, um museu que você possa ver fósseis. Havia uma exposição permanente no Museu do Ceará, aqui em Fortaleza, mas ela foi desfeita já há algum tempo e não foi substituída. Então, quem quer ver tem que viajar para o interior. Próxima, Debbie. Então, a próxima é do Nicolas. E ele quer saber como o ambiente, naquele período, pode ter influenciado a ocorrência desses fósseis nas determinadas áreas as quais foram encontrados. Perfeito, Nicolas. Essa é uma das grandes diretrizes, quando a gente trabalha com esses animais extintos, seja qual for o grupo de trabalho, desde os microfósseis até os grandes dinossauros, é entender os ambientes que eles viviam. Uma vez que, se eles foram extintos, é porque aconteceu alguma coisa que as condições que faziam com que eles sobrevivessem ali no ambiente deles, mudou e eles não conseguiram se adaptar, não conseguiram realmente sobreviver às novas condições. No caso da megafauna, são mamíferos de tamanho gigantesco que viviam coisas, informações que a gente obtém desses grandes animais é que os ambientes em que eles viveram eram bem diversificados. A maioria dos grandes viviam em ambientes do tipo savana. Esses ambientes que a gente vê ali na África, onde existem os animais da megafauna atual, os elefantes, hipopótamos, eram savanas. mas existiam também aqueles que viviam em florestas não muito densas. Era basicamente savanas. O que foi que aconteceu? O nosso ambiente, o nosso bioma de Caatinga em que nós temos hoje provavelmente não suportariam essas grandes faunas de animais aqui porque eles tinham uma exigência de água e comida muito grande e também de espaços para se deslocar e espaços para conviver? O que foi que aconteceu? O ambiente mudou. O que fez com que o ambiente mudasse, isso é objeto de muitas pesquisas, nós estamos diante de mudanças ambientais, talvez por causa do clima, uma mudança climática, que fez com que as condições ecológicas mudaram e esses animais não conseguiram se adaptar a tempo e foram perecendo. a extinção não é assim de uma vez, o ambiente vai mudando, os animais não vão conseguindo se adaptar e vai acontecendo ali o sumiço um por um, grupo por grupo e quando menos espera você tem a extinção e vale lembrar que nem todos foram extintos, muitos animais, ou seja, os animais da fauna atual do Brasil conviveram com aqueles animais da megafauna, tanto é que a gente encontra fósseis de animais da fauna atual que ainda vive aí no Brasil, a gente encontra fósseis deles junto com os animais da megafauna, então alguns sobreviveram, tá? Então é isso aí. Sensacional. Então agora uma pergunta da Bruna, ela quer saber onde foram descobertos os primeiros fósseis no Ceará? Boa pergunta, Bruna. se você está se referindo à megafauna, que é o nosso assunto aqui, no estado do Ceará a primeira ocorrência, nós fizemos inclusive um artigo em 2012 falando sobre isso, o primeiro registro de fósseis de megafauna no estado do Ceará remonta ao ano de 1784 e provavelmente pela localização dos relatórios da época foi no município de Sobral e esse relatório foi um relatório feito por um capitão mor, que era uma pessoa um tipo de cargo público que se tinha na época, o capitão mor era equivalente hoje a um governador, mais ou menos, ele escreveu um relatório encaminhando materiais lá para a corte portuguesa, para Lisboa, e mandou alguns fósseis que foram encontrados aqui e uma rápida descrição sobre ele. Esse foi o primeiro registro documentado de megafauna no estado do Ceará e provavelmente o segundo mais antigo do Brasil, foi aqui no estado do Ceará, o registro de megafauna, e foi também o primeiro registro de fósseis do estado do Ceará até antes dos primeiros registros de fósseis lá da Chapada do Araripe, aqueles fósseis de peixes principalmente. Então, é um dos mais antigos que a gente tem notícia, né? Já bem interessante. Nossa, incrível! caramba! É mesmo. Agora, uma pergunta sobre a Isabel. Feita pela... Como que se dá a catalogação desses fósseis? A catalogação, eu acredito que você esteja perguntando quando vai para um museu, não sei se é isso. Bom, o processo é chamado de curadoria. Quando você faz um trabalho de resgate, de coleta de fósseis, ele precisa ir para alguma instituição, ou vai para uma universidade, ou vai para um museu, ou outra instituição responsável por eles, tá? Lá dentro, o trabalho que você faz, né, ele passa por todo um processo de higienização, de limpeza, depois, você começa a tentar organizar por grupos, por tamanho, ali, vai fazendo ali uma identificação, e eles precisam ser acondicionados em imóveis especiais, imóveis específicos, caixas específicas, precisam ser guardados numa sala que proteja de umidade, proteja de enchente, proteja de fogo, proteja de furto, proteja de poeira, precisa de uma sala especial climatizada, e ele vai, então, passar por um, ele recebe um número, que é chamado número de tombo, que é o número identificador na chamada coleção, né, esse grupo de fósseis no museu, na universidade, ele passa a receber o nome de coleção científica de referência, ou coleção paleontológica, e ele recebe um número, ele precisa ser listado ou em um livro, ou em um catálogo, né, mas na atualidade se utiliza muitas planilhas eletrônicas, ele precisa ser numerado, inclusive numerado na peça, você coloca ali com uma tinta nanquim, uma caneta nanquim, o número dele, o nome da instituição, né, a sigla da instituição, e ele passa então a existir como se fosse um livro de biblioteca, isso ali é registrado no, tem que ser feito inventário e comunicado para a ANM, que ele existe ali, né, que você tem um curador, ok? Tudo isso é o chamado trabalho de curadoria, que é um dos trabalhos que eu faço lá no museu, que é chamada responsabilidade técnica, porque uma instituição ela precisa ter um profissional responsável, você não pode deixar a coisa ali solta ao léu, né, porque vem um pode mexer, vem outro pode quebrar, então tem que ter um profissional responsável, chamada responsabilidade técnica, e precisa ser um profissional habilitado, registrado, documentado legalmente para fazer esse trabalho, o trabalho de curador de um museu, de uma universidade tem essa função, tá bom? Ô Débora, antes da gente fazer mais, a gente tem tempo para fazer mais duas perguntas, eu quero fazer uma pergunta para o professor. Pois não. Professor, qual foi ou qual é o maior desafio no caso de Itapipoca para a conservação, né, entre a população e a conservação dos fósseis ali da região? É, é o mesmo para qualquer lugar do Brasil, né, o Brasil não é um país que tem uma tradição de preservar seu patrimônio, né, das mais diversas áreas, né, seja patrimônio arquitetônico, patrimônio arqueológico, paleontológico, patrimônio biológico, né, é um país que não tem uma tradição e é pouco incentivado pelos órgãos públicos, né, é um trabalho ainda de formiguinha que a gente faz, mas o trabalho que a gente tem principalmente, existem basicamente dois grandes obstáculos a serem superados. O primeiro, obviamente, é o financeiro, sempre, tá, porque você precisa de recursos, né, para você fazer o trabalho. Se você precisa guardar em um estojo, você tem que comprar o estojo, o estojo, se você é lá, se você precisa fazer a documentação, você precisa das canetas, você precisa de uma mesa, precisa de uma cadeira, precisa, precisa de pessoas, precisa remunerar estas pessoas. Então, o grande obstáculo sempre, né, é o financeiro, que isso vai sendo resolvido, cada caso é um caso, isso vai sendo resolvido. No nosso caso específico, em Itapipoca, como o museu é público, né, a gente conseguiu criar e consolidar via prefeitura do município, então, a prefeitura assume os custos, né, para isso. hoje a gente já tem isso bem resolvido, principalmente com funcionários, né, temos um corpo de funcionários, pelo menos, o que já é muita coisa, né, você tem que pagar salários a esses funcionários, tem que manter a estrutura física do prédio, energia, água, vigilância, né, então, esse é o primeiro grande desafio. Esse a gente ainda tem grandes dificuldades, mas a gente conduz na melhor forma possível, né, e já estamos num estágio até bom, porque já estamos construindo a sede nova, tá bem, bem legal. O segundo grande obstáculo que a gente encontra é quando você começa, né, você está na estaca zero e você quer começar um trabalho de pesquisa, um trabalho de conservação, resgate, salvamento, precisa colocar em um lugar, e eu passei por isso, é coisa muito curiosa, é a compreensão das pessoas. Existe uma frase no mundo da conservação que diz assim, é preciso conhecer para preservar, né, se ninguém preserva algo público, patrimônio público, se não souber alguma coisa sobre ele, né, se entender o que é que ele significa. Então, eu me lembro muito bem que quando eu tentava chegar nos gestores públicos e apresentar uma proposta, esse projeto de conservação dos fósseis de Itapipoca, isso foi um projeto defendido na minha dissertação de mestrado. Eu fiz um trabalho voltado para a conservação. e na época eu tentava contatar os gestores e uma das propostas era convencer que aquilo ali tinha potencial turístico, vamos montar um museu, vamos chamar turista. E eu me lembro bem de políticos lá que duvidavam, diziam, olha, quem é que vai pagar para viver osso velho aqui na cidade? Então, são coisas que a gente passa, passa, mas, assim, essas coisas estão até mais fáceis hoje em dia, por causa das redes sociais, municípios que já fizeram ter um histórico de sucesso, ali já é mais fácil você colocar exemplos, mas quando você é pioneiro em uma coisa, tem esses obstáculos. Mas a gente passou, conseguimos vencer e hoje, não só Itapipoca, mas os vários municípios que a gente tem em projeto de paleontologia, eles já passaram dessa fase e usam esse atrativo, o município ele usa na sua divulgação turística, ele usa esse atrativo. Olha, venham conhecer os fósseis no nosso museu e muita gente vai, muita gente realmente procura fazer isso aí. Ok? Beleza. Obrigado, professor. Imagina. Muito obrigada. Vamos para mais umas perguntinhas então do nosso público. E a próxima, ele perguntou se o urso de face curta não foi o maior urso que já existiu. Pelo contrário, é o menor dos ursos aqui, principalmente da América, né? Eu sei que hoje tem uns ursos, acho que na Ásia, né? tem um pequeno urso asiático lá, ele é bem pequenininho, mas os ursos de face curta, nós temos ainda um exemplar vivente. Se você já ouviu falar no urso de óculos, é um urso que existe aqui na América do Sul, ali na região da Cordilheira dos Andes, Peru, Bolívia, Colômbia, ali nas florestas ali da Cordilheira dos Andes, existe uma espécie de urso vivente aqui na América do Sul, um urso de face curta chamado urso de óculos da espécie Tremarctus ornatus. É só colocar aí na internet urso de óculos que você vai ver. Alguns zoológicos do Brasil inclusive tem exemplares desse urso. Eu sei que tem, eu já vi no zoológico de Salvador, acho que em São Paulo alguns zoológicos tem. é bem interessante esse urso. Ele é um urso pequenininho, é um urso bem pequeno. E o nosso urso extinto aqui, o Arctotérion, que existiu no Ceará e foi encontrado também em outros estados como Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia e Minas Gerais, Tocantins, ele era um urso menor ainda, bem pequeno. Legal. Bom, vamos para mais uma então do Elias. Por que Itapipoca foi um ambiente tão propício para esses animais e hoje é um recinto de fósseis tão importante? Perfeito, Elias. Esse foi inclusive o objeto da minha tese de doutorado, entender por que a Itapipoca ela tinha essa característica. e o que foi que a gente chegou de conclusão, a gente já vinha estabelecendo umas hipóteses antes e eu consegui fazer aí, testar as hipóteses e acho que é bem convincente. O que acontece ali em Itapipoca é um fenômeno que acontece em todas as áreas em que você tem elevações nas montanhas, a gente chama de serras, chamadas serras residuais, os maciços cristalinos que são muito comuns aqui na região nordeste, ou seja, elevações e o que é que acontece lá? Serras, montanhas que chegam a altitudes de mil metros. Essas montanhas barram as nuvens de chuva que vêm do oceano num efeito que é chamado de orografia, aquelas chamadas chuvas orográficas, ou seja, nuvens de chuva que se formam no oceano adentram o continente e elas são barradas quando encontram essas serras e aqui no estado do Ceará a gente cita o exemplo da serra de Baturité, serra de Uruburetama, onde fica Itapipoca, serra da Meruoca, serra da Ibiapaba, serra de Maranguape, Pacatuba, que quem é aqui do Ceará conhece bem, já ouviu falar, o que elas têm de especial? Se você olhar para o topo, elas têm uma vegetação diferente da base, uma vegetação que inclusive já se considera uma visão equiparável e compatível com a mata atlântica, chamam de mata atlântica inclusive, porque é uma vegetação mais densa, mais úmida, mantida ali pela umidade. Então, essas nuvens de chuva são barradas e elas precipitam essa chuva só de um lado da montanha, deixando o outro mais seco. Então, esses lugares, ali em Itapipoca, o caso é a Serra de Uruburetama. Então, o que acontece ali? Essa água, ao ser barrada pela montanha, pela Serra de Uruburetama, foi drenada para a parte norte e leste da região, formando os vales fluviais muito ricos em água, os nutrientes que eram trazidos do alto da serra eram jogados ali nas planícies e desenvolvia uma vegetação bem variada, bem diversificada e rica, e isso atraía os grandes animais para aquela região ali, porque era um verdadeiro refúgio ecológico. Você tinha água e tinha vegetação, comida ali em grande quantidade e fazia com que eles se concentrassem ali. E os fósseis ficaram ali porque aí entra o segundo fator importante, que é o contexto geológico e geomorfológico. No caso de Itapipoca, tem aqueles tanques naturais, aquelas depressões ali nas rochas graníticas que têm grande quantidade ali na região. Agora, veja só que coisa curiosa. Esses tanques naturais, eles existem em torno da Serra de Uruburetama, um raio, fazem um raio ali, ele é bem distribuído, tem bastante desses tanques ali, formando esse relevo bem diversificado ali de tanques, nos chamados lagedos, que são aquelas superfícies rochosas, mas a gente só encontra fósseis do lado norte da Serra de Uruburetama. apesar de ter tanques no lado sul, no lado oeste, a gente não encontra fósseis ali, mostrando aí, dando uma indicação de que realmente os animais estavam, procuravam ficar do outro lado onde tinha a concentração de água e vegetação do que o lado mais seco da montanha. então essa foi a explicação que a gente encontrou e os trabalhos continuam, as pesquisas continuam e isso vai sendo cada vez mais reforçado, realmente era um refúgio ecológico ali do lado norte da Serra de Uruburetama, bem onde está Itapipoca e o município vizinho, Tururu, também tem. Ok? Nossa, isso é muito legal. Nossa, que explicação, né, Yuri? Nossa, isso é um fenômeno. mais uma pergunta agora sobre os campos. Então, ele quer saber se qualquer aluno de graduação pode participar dessas aulas que ocorrem no campo. Sim, sim, com certeza, tá? Tanto na parte você pode solicitar como aluno de graduação, você pode nos escrever, entrar em contato conosco, mostrar seu interesse que a gente sempre faz isso, né, convida e disponibiliza espaço e oportunidade para que alunos possam participar. A gente só não tem como remunerar esses alunos nem custear e, às vezes, até a gente consegue alguma ajuda de custo. Tem muitos exemplos aí de alunos que já participaram de pesquisas conosco. Então, qualquer aluno de graduação pode solicitar, pode entrar em contato comigo que a gente pode tentar viabilizar aí alguma participação, sim, com certeza, tanto nas pesquisas de campo como lá no museu também, tá? Existe espaço para isso, sim. É um grande prazer que a gente tem de ajudar aí a geração de futuros profissionais a desenvolverem sua formação, tá bom? Bacana. Obrigado, professor. E oi, meu amigo, como é que a gente tá? Mais uma pergunta e a gente já encerra pelo horário também, tá bom? Tranquilo, por mim, eu tô tranquilo aqui, até mais de uma. Tá bom, duas então, vamos? Pode fazer. Então tá, o Pedro, ele perguntou, como se dá o processo de conservação dos fósseis desde o achado até a conserva em si? Excelente pergunta, Pedro, porque a gente está diante de um desafio que, veja bem, quando o fóssil, qualquer resto orgânico que tá preservado como fóssil, ele está lá no lugar dele na natureza, geralmente coberto por um sedimento ou incrustado em uma rocha, ele está ali há milhares, às vezes milhões de anos naquela condição geológica e existe todo um contexto fisico-químico ali envolvido que, a partir do momento em que você escava e expõe o fóssil a uma condição fisico-química diferente daquela que ele estava, ele pode sofrer danos, né? Lembre-se que você vai tirar o fóssil que estava no subsolo e expor a atmosfera atual, onde às vezes tem ali poluição, né? Vai sofrer um pouco ali de radiação ultravioleta enquanto você tá escavando, tá? Vai sofrer impactos físicos ali no transporte do Lucampo até o laboratório, até o museu, até a universidade, ele vai ali ser chacoalhado um pouquinho ali, pode sofrer danos, quebrar, né? Lá no laboratório ele vai precisar ser lavado, então vai sofrer ação de água, então tem que tomar cuidado com essa água que você vai usar, porque ela pode ter ali algum composto químico que possa reagir com o fóssil, causar um dano com o tempo, ele precisa rapidamente ser protegido, daí a condição, né? Que eu falei que ele tem que ser levado para um lugar, ser guardado em um lugar que ele seja protegido, né? Dessas, desses agentes que podem causar dano, né? Principalmente exposição à atmosfera poluente, luz, radiação ultravioleta e calor, né? Ele tem que ser colocado em um lugar climatizado, geralmente ele fica numa caixa protetora, dentro de um armário protegido, num ambiente com ar-condicionado, tá bom? esse é o cuidado que a gente tem que ter. Certo. Muito obrigado, professor. Vamos na nossa última pergunta. Essa é a última? É, foram duas. Agora é a última. Vamos encerrar com a pergunta do Natan sobre, por falar em limpeza, existe algum procedimento específico de preparação desses materiais? limpeza específica. A limpeza é basicamente com água, tá? A limpeza é basicamente com água. A água a gente tem que levar em conta, por exemplo, a água tratada ela geralmente tem cloro. A gente precisa ver, né? A gente faz geralmente fazer um teste ali na composição mineralógica do fóssil se aquele cloro não pode reagir com essa esse fóssil, né? A água qualquer água que tenha sido adicionada a um produto químico sempre é suspeita. O ideal é você utilizar água subterrânea, água de um poço, água de chuva, água de chuva é outro problema porque como nós temos a poluição essa água da chuva que cai ela às vezes está levemente acidulada, né? Forma ali um ácido por causa dos poluentes que tem ali na atmosfera e pode ser danosa. Então o ideal é usar uma água de poço, né? Uma água que você tem um lugar que tem ali um poço profundo, cavado, que você possa usar a água do próprio subsolo que é uma água mais mineral, né? Parece luxo, né? Lavar osso com água mineral, mas é mais ou menos por aí para você evitar um dano porque o dano ele não vem imediatamente não. Ele pode começar a se revelar com o tempo, né? Depois de um tempo guardado você começa a ver reação química às vezes cria uma crosta ali pode reagir com mineral do osso danificar, fragilizar, tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então basicamente a higienização de fósseis é feita com água a gente não usa dificilmente um produto químico. Aí vem a etapa de proteção alguns fósseis que estão muito frágeis quase se desmanchando a gente precisa fazer um processo chamado de impregnação que é injetar algum produto geralmente ali uma resina plástica nos poros dele para poder reforçar ali a consolidação porque senão corre o risco dele virar farinha. Já aconteceu coisas assim de a gente ter um fóssil e depois a gente vai pegar toca nele e ele se desmancha nas mãos da gente. Tá bom? Então mas cada caso esse processo todo de trabalhar com fóssil para protegê-lo para colocar numa coleção é chamado de preparação de fósseis. Isso é um curso em vez que a gente dá se tem técnicos de laboratório treinados qualificados para para ser o preparador de fóssil tem muitas técnicas cada fóssil cada grupo de fóssil ele exige técnicas diferentes tem deles que estão encrustados em rocha que você tem que livrar da rocha pelo menos limpar em volta e aí você tem diversas ferramentas técnicas que você pode utilizar tá bom? Então pessoal por hoje era isso pelo tempo a gente vai fechar aqui essa palestra do nosso ciclo de palestras tá amanhã a gente tem mais uma palestra com o paleoartista Felipe Alves Elias ele vai falar um pouco da paleoarte pra gente como que a gente ilustra esses animais incríveis e fiquem ligados então pra nossa programação professor queria agradecer muito novamente imensamente pela presença do senhor pela disponibilidade pra dar esse conhecimento como o senhor disse numa era tão obscura de conhecimento né então sempre é bom a gente tá levando esse conhecimento pras pessoas principalmente que não são da área foi um prazer Yuri e Débora obrigado aí mais uma vez pelo convite pela oportunidade tá espero ter ajudado aí com informações que possam ser úteis às pessoas e ter colaborado aí com um projeto maravilhoso de vocês aí fico virei fã já me inscrevi no canal de vocês aí tá bom e vou ficar acompanhando aí os trabalhos estou à disposição tá pra compartilhar e dividir esse conhecimento que a gente adquire aí e tem muita coisa a aprender ainda e agradeço bastante aí o espaço viu um grande abraço aí pra vocês muito obrigado pode falar pra você estar online ó aproveita pra se inscrever no canal seguir o nosso instagram a nossa página no facebook pra não perder as próximas palestras hein e quem não assistiu as palestras anteriores pode acessar o canal do youtube paleontologia para todos é o mesmo nome do instagram do facebook e do youtube então sigam e lá vai estar disponibilizado todos os vídeos anteriores tá vai ficar no nosso no nosso acervo do youtube então entrem lá e curtam e assistam os vídeos beleza e então é isso pessoal muito obrigado pela presença de todos tenham uma boa noite e se cuidem um abração boa noite gente um grande abraço e aí e aí e aí